Este evento a gente na verdade está iniciando um projeto maior com o Sebrae, na intenção de fazer com que os nossos clientes, as pessoas com deficiência visual, participem de cursos, oficinas relacionadas ao empreendedorismo. Então, no primeiro momento, é uma oficina piloto, iniciamos ontem e hoje nós tivemos o nosso segundo encontro. Foi maravilhoso, né? Várias experiências, muito conhecimento e isso agregou muito nas minhas pretensões. Eu sou pessoa que depende das pessoas, eu não tenho renda, então eu preciso de uma renda e para isso eu preciso de um trabalho para adquirir a minha independência. Então, a partir do momento que eu tive esse conhecimento do Sebrae, eu entendi que sem planejamento a gente não consegue. As próximas etapas, a gente tem mais dois pilotos ainda para fazer, de duas oficinas. Então, a gente está fazendo um projeto piloto, para a gente poder adaptar o material para essas pessoas e até levar isso para outros estados. Obrigado. Obrigado. Obrigado.